Noite do Espantanho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu Deus! Obrigado. Ots. Aconteceu. Booba Heater. Ele abusou. A garota Williams? Exatamente. Como está? Está morta, Ots. O xerife está chamando os voluntários. Vão todos se reunir no tribunal. Não! Nós resolvemos isso. Vamos buscar os cães e os rapazes. O xerife está chamando os voluntários. Vamos! 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 Não, não, não. Vá! Aí vem eles. Melbi... a sua. Suba logo! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu disse para não ir, mas eu disse para não ir. Aonde não ir aonde, buba? Eles vão machucar buba. Mãe, eu tenho medo, não seja. Eu não fiz nada, mãe, eu não fiz nada, mamãe. Eu sei, querido, eu sei, querido, eu sei. Eu sei, querido, eu sei, querido, venha, vamos brincar de novo, vem, vem comigo. Vem com a mãe, eu vou brincar de novo, vem, vamos. Eu sei, querido, eu sei. Eu sei, querido, eu sei. Muito bem, agora nós pegamos ele. Vamos, anda. Foi direto para casa como da última vez. Dessa vez pegamos. O que é que a gente vai fazer? Vamos chegar mais perto. Vamos chegar mais perto. Mantenha os cães calmos. Deixe que eu falo. Booba Rita. Vamos, buba, sabemos que está aí. Talvez ele não esteja em casa, Sr. Hazelry. Que diabo, burba, não estou para brincar dele, está me ouvindo? Saia já daí. O que estão fazendo em minha propriedade? Eu perguntei o que estão fazendo aqui. Viemos buscar ele, senhora Rita. Não vão levá-lo. Isso é oficial. Oficial? Quem você pensa que é? A única coisa oficial que já fez é entregar cartas. Agora saia do meu terreno. Ele é procurado, senhora Rita. Eu não acredito nisso. Vocês só vieram para atormentá-lo novamente. O que tem contra ele? O que a senhora acha? Atacou a garota Williams. Não é possível. Ele não machucaria ninguém? Principalmente uma criança? Não compreendem, ele adora crianças. Brinca com elas porque mentalmente são da mesma idade. Ele tem 36 anos de idade, senhora Rita. Ele é um adulto fisicamente. Onde está ele? Ele não está aqui. Os cães acham que sim. Eu não o vi. Nós podemos ir abaixo, se for preciso. Só passando pelo meu cadáver. Estou lhe prevenindo. Está obstruindo a lei. Você não é a lei. Está obstruindo a lei e ajudando um fugitivo. E vocês estão invadindo? Esta propriedade é minha. E se não quiser entregá-lo, será considerada cúmplice. Senhora Rita. Senhora Rita. Eles estão farejando alguma coisa para cá. A casa parece que não está. Deve ter fugido para o campo. Ele fez o mesmo da última vez e nós perdemos ele. Mas não desta vez. Nós temos cães. Nós temos cães. Vamos! Eles estão na pista certa. Estão farejando alguma coisa. Vamos lá, garotas. Vamos lá. Vamos! Sentiram o cheiro dele? Vamos lá. Calma. O que há com ele? Não sei. Calma. Calma. Parece que perdemos ele. Impossível. Mudo a última vez. Eles acham que é um espantalho. Estão morrendo de medo. Tira eles daí. Deixe comigo. Deixe comigo, senhor Hangerig. Vamos! Tirem esses cachorros aí. Vamos! Não faça isso, senhor Hangerig. Deixa. Deixa aí. Eu tomo conta deles, senhor Hangerig. Eles ficam quietos. Calminha. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. A garotinha está bem. Foi tudo um engano. O cão de Hanford a atacou. Ela já teve alta da clínica. Foi pra casa. O mais engraçado é que Bubba salvou a vida dela. Não é pra rir? A garotinha está me ouvindo? A garotinha está me ouvindo. 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 O que é isso? O que é isso? Eles são voluntários e aquele que não enxerga isso é cego ou incompetente. Mas o homem estava indefeso, pelo amor de Deus. Isto é mentira e o senhor sabe disso. Desculpe, excelente. Eu o havia esquecido. Ele estava com um forcado... ...contra quatro homens armados. Ele também podia estar com um espanador contra este pelotão de fuzilamento. Eu protesto, eu protesto, excelência. O que é isso? Silêncio. Faça o silêncio, todos. É a última vez que eu vou tolerar isto. Ou observam o decoro nesta audiência ou vou considerar um desacato. Otis, quero que diga à corte se você ou um desses homens... ...deu à vítima uma chance de se render. Está sob juramento. Sim, excelência, demos. Diversas vezes. Disparamos até alguns tiros para o ar. Fizemos todo o possível para não machucá-lo. Mas a gente tinha que se defender. Defenderem-se? Um homem diga 21 ferimentos de bala. Protesto, protesto, excelência. Mais uma vez e manda evacuar o recinto. Querem se aproximar, os advogados. Senhores, temos aqui uma situação muito delicada mesmo. Temos que ter um cuidado extremo. Estes homens são membros da nossa comunidade, não são criminosos. Mas, excelência, acontece que eles saíram? Após ouvir os debates, eu não creio que tenha um caso contra eles. Henry, quer dizer, excelência. Esses homens saíram sem nenhuma justificativa. Sam, Sam, você não apresentou testemunhas. Você não apresentou provas. Não demonstrou nada que pudesse provar que o que aconteceu foi diferente do que eles afirmam. Há mais alguma coisa? Qualquer coisa que não tenha apresentado? Então, muito bem. Após rever provas e depoimentos desta audiência, considero insuficiente para estabelecer causa provável e os acusados estão liberados da custódia imediatamente. Não, não, não. Eles são assassinos. Mataram meu filho. Mataram meu filho. Assassinaram ele. Assassinaram ele. Não é direito deixá-los soltos. Eles mataram meu filho. Eles mataram meu filho. Vocês podem pensar que agora estão livres, mas existe no mundo uma outra justiça. Acima da lei dos homens. Esta corte está suspensa. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado, obrigado. Graças a Deus. Obrigado, hein? Obrigado. Um momento. Um momento. Espere. Eu só quero dizer a vocês quatro uma coisinha. Eu acredito que executaram aquele homem. E lhes prometo o seguinte. Se eu descobrir uma prova, por menor que seja, verei todos vocês no corredor da morte. Está com pressa, Sr. Hazel Rigg? Ah, eu só estava olhando a hora. Hoje, hoje é terça-feira, e a senhora Bunch vai servir galinha frita lá na pensão. Galinha frita! Boa tarde! Beleza! Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe. Como está ela? Frank, nesses últimos dias eu nunca fiquei tão apavorada na minha vida. Eu sei, meu bem. Agora acabou. Ela vai melhorar. Procure relaxar. Eu nunca imaginei que ela fosse tão ligada àquele homem. Como assim? Foi a primeira coisa que ela perguntou. Onde está a buba? O que houve com a buba? Eu tive que impedir que saísse da cama. Ela queria ir lá vê-lo. Não deixe a ela. Eu não tive coragem. Principalmente em seu estado. Disse apenas que conversaríamos em outra ocasião. Frank, o que eu vou dizer a ela? Não lhe diga nada. Deixe como está. O que o dubo... A stripe. O que eu posso dizer a ela... O que eu vou dizer a ela v dobrando ai moinhas? Que a洲 sequel. Uma coisa... foiba... Tchau, taå... A CIDADE NO BRASIL 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 PUPA A CIDADE NO BRASIL 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 MOSTIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Xych Filhinha. Ninguém disse nada a você. Bubba foi embora. Embora? Para onde? Bom, onde está não o magoarão mais. Quando é que ele vai voltar? Ele não vai voltar, meu bem. Nunca mais? Mas ele não sabe cantar a canção das flores. Ele só sabe o ABC até o Xê. Eu preciso encontrar ele, senhora Hitler. Ele estava aprendendo a amarrar o cadastro do sapato. Oh, meu Deus. Não chora não, senhora Hitler. Eu vou ajudar a achá-lo. Eu juro. Eu conheço todos os lugares onde ele gosta de se esconder. Vem, eu mostro para a senhora. Mary Lee! Vem, eu mostro! Mary Lee, espere! Você não entende? Mary Lee! 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 O cravo brigou com a roça Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido A roça despedaçada A roça despedaçada O cravo Não se preocupe, senhora Hitler. O bobo não foi embora. O bobo não foi embora. Não sabe onde ele está? Ele está aí brincando de esconder. Bom dia, senhor Eisenhower. Bom dia, senhora Wilburie. Como vai? Eu estou ótimo, senhora Wilburie. Obrigada. Ei, está alegra freue. Idiota. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na igreja. Você ouviu? O quê? A festa na igreja. Nós vamos? Tanto faz. Pois eu tenho que dar a resposta até sábado. Eu tenho certeza que eles vão querer que eu... Harliss? O que é agora? Você já começou a plantar? O quê? Perguntei se você já começou a plantar. Por que você faz tanta pergunta? Não vê que estou ocupado? Já me viu plantar nessa época do ano? Não. Então, por que me pergunta uma besteira dessas? É que eu estou achando muito estranho. Se não está plantando, por que colocou um espantalho? Não. En ок like... Não. 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 Por que não pede mais uma rodada? Eu já pedi, já pedi. Ei, Sr. Hocker, estamos aqui. Vem cá. Venha, já estamos três na sua frente. O que estão pretendendo fazer? O que? O que há? Não tem mais ninguém para chatear agora que Puba morreu? Ah, mas o que você está falando? Não, banque, idiota! Vocês sabem muito bem do que estou falando. Botaram aquela coisa na minha plantação. Que coisa? Um espantalho. Então? Rallace, não fomos nós. Eu juro por Deus que não fomos nós. Não, não fomos nós. Sr. Otis? Sr. Otis? Sim, o que é? Visitas para o senhor lá embaixo. Visitas? É. Eu disse que o senhor estava tirando um cochilo antes do jantar, mas insistiram que eu acordasse. Está bem, Sra. Bunch. Eu irei já. E aí? Pessoal? Oi. Gostaríamos de falar com você, Otis. Não podiam... esperar. Eu acho que o jantar vai sair. Otis, tem que ser agora. Está bem. Subam. Que diabos é isso? Eu pedi por que eles nunca viessem aqui. Sabe o que pode parecer? Ele viu. Viu o quê? O espantalho. O mesmo. Com furos de balas e tudo, igualzinho ao outro. Só que agora cheio de palha. Onde? Na minha plantação. Eu achei que eram eles. Mas não fomos nós. Eu juro, Sr. Hazenrig, não fizemos nada. Alguém descobriu Watts? Não. Não pode ter aparecido lá sozinho. Ninguém sabe. Alguém colocou lá? É claro. Quem? Só pode ser uma pessoa. Ah, meu Deus. É. Eu não compreendo. De quem estão falando? Sam Willock. O promotor público? E por quê? Porque ele quis amedrontar vocês. E vocês fizeram exatamente o que ele esperava. Mas o que vamos fazer? Nada. Nada. Sr. Hazenrig, não podemos ficar calados sem... Vão para casa. Já fizeram demais. Vão para casa e fiquem de bico calado. Pelo amor de Deus, não saiam mais juntos. Vocês têm escrito na testa culpados. Vão saindo. E mais uma coisa. Nunca mais apareçam aqui. Para nada. Nunca. Não. Não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Me dê aquele gancho. Por que eles não pensaram nisso? Vai ver que pensaram. Meu Deus! Está quase cheio. Então quem foi que desligou? A mesma pessoa que ligou. A MENSAGEM Marely? Marely? Marely, steady! Marely? Esqueceu alguma coisa, meu bem? Marely? O que você quer? Encomenda para a senhora. Mas você é atrevido, hein? Minha função é essa. Deixe na caixa. Eu não posso. A senhora tem que assinar. Obrigado. Saia da minha propriedade. Um amigo meu morreu a noite passada. É, eu já soube. Todos pensam que foi um acidente. Eu não. É mesmo. Existe outra justiça neste mundo. Outra além da lei. Isso é um fato. Todo mundo colhe aquilo que semeia. Olho por olho. Dente por dente. Mão por mão. E pé por pé. E vida por vida. Espere um instantinho. Você pensa que eu... Ora, não seja convencido, Hazel Rick. Dez de você não valem a vida de meu filho. Para bom entendedor, senhora Ritter. Contas ajustadas. Deixe como está. Não, ainda não. Enquanto estiver andando, nós ainda temos contas a ajustar. Você não me engana não, Hazel Rick. Nem por um minuto. Eu observei a maneira como olhou para aquela garotinha. Pode querer enganar a todo mundo. Mas eu sei exatamente quem você é. Afaste-se dela, Hazel Rick. Essa cidade é pequena e todo mundo comenta. Lembre-se do que eu disse, Hazel Rick. Um abraço, vai para vocês! Um abraço, vai para mim. Olha! Não é assim, cueca? Não, dá uma mensagem o batedrata. Pode ser um dia mais forte para dois anos. Mas se pode Eric. Não é pequena... Tá. Pode ser umPOS. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espere um minuto, espere um minuto. Eu não vou moscar você. Não tenha medo de mim. Eu sou o carteiro. Ninguém tem medo do carteiro. Deixe-me ver sua roupa. Mas que beleza. Deixe-me ver se eu adivinho quem é. A fada madrinha. Não, não. Não é. Eu já sei quem é. Está fantasiada de mamãe, não é? A senhora Ritter é que fez a sua roupa. Ela é sua amiga, não é? É, é claro. É minha também. Eu aposto que você não sabia. Sabe de uma coisa? Eu acho que a senhora Ritter está fazendo uma brincadeira comigo e com alguns amigos meus. Deve ter contado a você. É segredo. Aposto que é isso. É segredo. Ah, eu compreendo bem. Pode me contar. Eu não direi nada. Vem cá, eu não lhe farei mal. Vem contar no meu ouvido e continuará sendo segredo. Eu sei o que o senhor fez a boba. E o senhor também mentiu. Ora, onde é que eu vi isso? Foi ele que me contou, me contou tudo. Merli. Sabe que não é verdade? Foi a senhora Rita que mandou você dizer isso. Não, não foi. Foi sim. Conte a verdade. E então? Quem foi? Eu já falei, foi o boba. Não foi não, que diabo. Boba não podia contar. Ele não contou nada. Boba está morto. Eu sei. Merli. Merli. A festa é lá na frente. Mano, eu seja. Eu sei. Foi agora. Tô apa Eagles. Eu sei. Rasta é só. Rasta é muito fácil. Deja agora. Vem é anya. Sabe que nem viu. Fá. Mãe. Olá, deseja alguma coisa? Alguma coisa para beber, sim. Este é pocho e simples, e este tem álcool. Ah, esquece. O senhor não bebe. Não vai. Não vai. Não vai. Eu vi. Estava aqui. Bem aqui. Já percorremos o terreno uma dúzia de vezes. Quem sabe estava em outro lugar? Não, estava aqui, droga. Antes de escurecer... Eu fiquei aqui... Olhando para ele. Bem aqui. Não olhe assim para mim, desse jeito. Eu não estou louco. Eu vi... Como o Harlex. Está bom, está bom. Por que não voltamos amanhã de manhã? Não, não. Eu não posso esperar até amanhã. Então vamos entrar. Alguém pode nos ver aqui e desconfiar. Pelo amor de Deus, Otis. É só nisso que você pensa. Que alguém pode nos ver e desconfiar. Eles estão querendo me pegar. É melhor a gente contar ao xerife. Você ficou maluco? Quer passar o resto da vida na cadeia? É melhor do que morrer. Agora vai me ouvir, Otis. Com muita atenção. Você me meteu nisso. Pense numa maneira de me tirar e rápido. Senão vou me entregar. Então vou colocar. Agora vai me colocar. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. E não vou deixar que medronte os rapazes. Eu quero fazer um acordo. Olho por olho. Estamos quitos. Está bem? Pare! Pare, maldita! Pare, maldita! Preste atenção. Eu não vou machucá-la. Eu vou soltá-la. Está bem? Está bem? Sem truque desta vez, certo? Eu vou soltá-la. Pronto. Assim. Não há motivo para nós continuarmos. Senhora Rita. Senhora Rita. Senhora Rita. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 change. Tchau. Não há mais desculpas. Não sobrou ninguém para botar a culpa, pelo amor de Deus. Estamos perdidos. Eu sei quem foi. Não, não. Você vai me ouvir? Não, chega. É ela. É a garota. Não, não. Eu sei o que está pensando. Mas eu não quero tomar parte. Mas é preciso. Não, nunca. Chegamos até aqui. Está quase terminado. Não! Não! Me larga! Me larga! Me larga! Está bem. Está bem. Calma. Você ganhou. Nós faremos como você quer. Está bem? Faremos como você quer. Agora tenha calma. Isso. Desculpe, rapaz. Deixa eu ajudar você. Vem. Nós vamos festejar depois do trabalho. Isso. Não há nada para esconder. Não há nada para esconder. O corpo está lá. Certo? Não há nada para esconder. Vamos. Ei, garoto. Tenha calma. Agora... Nós vamos fechar o caixão. Você me ajuda. E nós não vamos pensar mais nisso. Está bem? Vem. Depois vamos onde você quiser. Vem. Vem. Desculpe, Esquita. Está zangado comigo. Vem. Vem. Temos que deixar tudo direitinho. Não dá encrenca para nós. Você quer que eu faça isso? Não. Eu faço, eu faço. É. 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 Eu tenho um primo que mora lá no alto de Arkansas. Fica metido lá longe, no mato, onde não tem nenhuma casa aberta. Aliás, para chegar lá, tem uma estrada de terra de mais de 20 quilômetros. Quando eu era garoto, eu passei lá um verão. É lindo. Campo, pescaria, boa caça. Campo, pescaria, boa caça. Campo, pescaria, boa caça. Campo, pescaria, boa caça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi você? Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Escute, Sam. Sei o que está aparecendo. Eu posso te explicar. Era ela, Sam. Era ela o tempo todo. Tenho certeza que... Sam! 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 Amém! 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 Sam! Não! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Obrigada, Bova! Sabe de uma coisa? Amanhã eu vou ensinar para você um jogo novo. Eu já mostrei para você como é que se joga bola? Ah, é ótimo! Você vai gostar! Você vai ver só como é que é bom! Você vai ver só que não se joga bola? É só com você por coisas que você consegue. Você vai te jogar duas fot ? Somos Gila ir tubas como essa struckzinha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL